E como eu falei, eu vou fazer a review do observador né, que é o bloco novo que adicionou E as flechas novas que adicionaram E eu vou mostrar uma flecha cada vez Essa tem a flecha de visão noturna, tem a flecha de invisibilidade, salto, flecha de resistência ao fogo Flecha de rapidez, flecha de lentidão, flecha de respiração aquática, flecha de cura, flecha de dano, flecha de venosa Regeneração, regenerização, não sei como fala, sou muito ruim em português De força, de fraqueza E agora eu vou mostrar o bloco que foi adicionado aqui É o observador aqui galera E ele é assim, é tipo que dá pra fazer várias traps com ele, beleza galera É assim ó Tipo, eu quero observar a porta A porta, beleza Você põe assim Aí tipo que ó E agora na hora que eu abri a porta Na hora que eu fechar a porta Galera, isso é um observador, esse é um olho Não é igual a foto que teve no Twitter, que eu acho que foi o Tomasso que postou Que o observador tinha uns olhos assim, uns olhos assim e tudo mais Aqui tá diferente galera Mas, do mesmo jeito, é isso aí E dá pra fazer várias traps, várias traps com isso aqui Eu vou deixar o link aí na descrição de um vídeo como fazer Um trollar né, trollagem com esse bloco, beleza galera E só foi esse vídeo, foi bem rapidinho Só pra mostrar as flechas E esse bloco aqui que eu acabei prometendo E tchau Fui